Cara, outra coisa que vai fazer aparecer os seus vocais terem sido gravados em um lugar especial, no estúdio, etc. É você colocar reverb. Sim, um reverb. Por quê? Porque isso vai dar uma ambientação legal pra sua voz. Vocês vão ver a diferença que faz se eu colocar um reverb aqui agora. Coloquei esse reverb aqui. Olha só a diferença. O vocal sem o reverb. Rende a minha grana e depois me alucina. Com o reverb. Rende a minha grana e depois me alucina. Sei que falta aventura na sua vida. Sei que cê nunca se deu por vencido. Sei que cê só anda bem vestido. Então, rapaziada, olha só que loucura que já fez aqui e já deu um resultado do caramba, tá ligado? De verdade. E cara, não para por aí. Tem várias outras opções. E aí E aí Obrigado.